Operação óculos do Papai Noel Está na altura de apanhar o tarpão Krampus azarado e recuperar os óculos do Papai Noel? Não te esqueças de levar na mala o teu popper leite do Papai Noel Agora tens de ir até os Everglades para encontrar o Krampus Já há muito que o tarpão azarado perdeu o maxilar inferior Bem, só tens de usar este risco especial para o apanhar Como recompensa a gente vai ganhar 3 moedas do game, mais 25 mil em dinheiro O óculos luz polar e o ornamento peixe Vou clicar aqui em acompanhar a missão Aqui no canto superior direito da tela ele pede para a gente viajar até Everglades Pegar o peixe tarpão Krampus Mas precisamos equipar com a configuração máxima de vara e molinete de 10,5 kg Então vou apresentar para vocês o meu equipamento Para realizar esta tarefa vou utilizar a Lok 200 de resistência de 10,5 kg Juntamente com o Line Glider 4000 de resistência de 10 kg Como ele não mencionou nada a respeito da linha, tá galera? Então eu estou colocando aqui uma linha trançada de 0,19 mm de 12,1 kg Com o Titânio Líder de 14,5 kg Juntamente com a isca do evento que é a Popper Leite do Papai Noel Bora lá então para o Rio Everglades Chegando aqui dentro do mapa no Rio Everglades Eu não sei tá galera onde é o spot que está saindo esse tarpão Krampus Mas como a gente já sabe onde é o spot aí do tarpão terrorífico Possa ser então que ele saia aqui no Delta Salgado Então vou dar um spawn aqui no Delta Salgado Esse tipo de configuração que eu passei para vocês de equipamento A gente pode literalmente travar a fricção, tá galera? Aqui a gente já se depara aí com a Junker Box Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa Ó, temos aqui o saco azul E aqui tá a meinha, ó Eu não tinha entrado aqui ainda em Everglades Então eu vou interagir aqui com vocês Opa, ganhou aí o biscoito de gengibre Bora lá então para a gente ver Se vai sair aqui para a gente o tarpão Krampus Deduzo eu que se arremessar aqui no meio ele já Já pega? Ui, a galera do céu bateu bonito ali na isca, cara Tá, eu vou enrolar tudo aqui Eu não quero que ele pegue aqui pertinho não Eu quero que ele pegue lá na frente lá Para nós sentir aí, ó A briga Eu vou tentar trabalhar aqui de uma forma diferente com a isca Nossa, bateu bonito, galera Caramba Lindo demais Essa linha trançada de 0,19 milímetros Ela coube aí 210 metros no equipamento Olha Lindo demais E aí 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 Cansando aqui já obtelo galera Muito gostoso Divertido pescar esse peixe aqui Lutou bastante galera Já está se entregando aqui Chegou a tomar 60 metros de linha Tá aí galera Tarpão Krampus azarado 32 kg 317 gramas Cara que tamanho de peixe Muito gostoso Brigou bastante 3.853 de dinheiro Deu 1.601 de experiência Vou tirar uma foto com esse bitelo Tá aí galera Olha o peixão Muito bacana Boa seu Zé Vou clicar aqui em levar Missão cumprida Operação Óculos do Papai Noel Uhra O Papai Noel Vai ficar contente Por ter os seus óculos de volta Então como prêmio A gente ia receber 25 mil em dinheiro 3 moedas do game O óculos de luz polar E o ornamento peixe Vou clicar aqui em pegar Bom galera Eu vou colocar pra vocês Aqui uma boia marcadora Não tem muito segredo É só chegar aqui no pier Arremessar aqui na frente Que ele pega Mas eu vou colocar pra vocês Aqui umas coordenadas Pra você ter um norte De arremesso Ok Essas são as coordenadas Menos 109,17 38,99 Ok Bom Espero ter ajudado você Se eu ajudei Deixe aí o seu like Se você é novo no canal Convido você a se inscrever Venha fazer parte da comunidade Xaira Onix Eu vou ficando por aqui Até uma próxima missão de Natal Valeu E até a próxima missão de Natal